E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou estar escolhendo aqui qual que vai ser a nova moto aqui do canal. Eu falei pra vocês que eu ia fazer um vídeo mostrando o consórcio que eu vou usar ou o financiamento pra comprar essa moto nova e eu tô realmente procurando um consórcio certinho pra gente comprar essa moto. Só que não tem como eu encontrar esse consórcio da noite pro dia ou então num tempo curto. Então por isso eu já vou decidindo aqui qual que vai ser a nova moto porque pode ser que vai ter mudanças aí. Ó, a XJtona, vocês lembram que tava sem bateria, mano? Então, tô mudando um trato aqui. Vou trocar essa bateria, já não aguento mais. A caixa de ferramenta aqui pros lados, desmontando todo o negócio ali. Logo, logo a XJtona fica zero de novo. E como o canal bateu 12 milhões, como comemoração vai ter essa moto nova aqui no canal. Tem uma galera que tá com pressa, já tá perguntando cadê a moto nova, mas muita calma nessa hora porque a moto nova tá chegando e eu vou comprar ela. Eu só tô procurando certinho o consórcio que eu vou usar pra comprar, pra me passar pra vocês, pra dar essa dica porque eu sei que o sonho de muita gente aqui que me assiste é comprar uma nave, é comprar um carro. Então, dessa forma, eu acredito que vai facilitar bastante. Então, é muito importante ter um pouquinho de paciência pra esperar essa dica que eu vou dar aqui pra vocês. Enquanto isso, vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês qual moto que tem pra gente escolher e qual que pode ser a nova. Porque eu lembro que eu tinha falado pra vocês da Tiger, só que surgiu outras coisas ali. Vamos lá, vamos lá. A principal moto, né, que eu tinha falado pra vocês que eu queria muito, era a Tiger 800. E realmente, eu quero muito ela e pode ser que eu compre essa moto. Vamos dar uma olhada nela aqui. Eu vi que tem vários modelos, galera. Então, eu acabei ficando um pouco perdido aí em questão da Tiger, sabe? Eu vi que ela tem o modelo XR, né, tem o modelo XC. Ó, tem essa branca, ó, esse modelo branco aqui. É bem legal, sabe? Bem legal mesmo, ó. R$36.500, tá um preço bacana, mano. E eu pensei muito nessa moto, tipo assim, por questão de viajar, vídeo que eu poderia fazer com ela, tal lugar que eu poderia me enfiar, né, como vocês viram essa semana, eu fiz um vídeo indo de Titã numa trilha, né? E nessa trilha, eu me prendi lá, a moto patinou, a moto não saía. E muita gente comentou, se o Mike estivesse com uma BMW, com a Tiger, isso não tinha acontecido. E realmente, eu acho que não teria acontecido. Só que o lugar que eu entrei era tão estreito, mas tão pequeno, que a Tiger não ia passar lá. A Tiger não ia nem entrar lá, tá ligado? Porque ela largona, mano, então, tipo assim, ela ia esbarrar, ó, tipo assim, olha essa foto. Ó a lateral dela ali, ó, o tamanho que é, né, mano? Tipo, mata cachorro, escape, é tudo muito grande nessa moto. Vamos dar uma espiadinha aqui, ó, na ficha técnica dela, ó. Olha lá, galera. Motor, refrigeração líquida, 12 válvulas, DOHC, 3 cilindros em linha. 3 cilindros, que deixa um pouco diferente da BMW. BMW é injeção eletrônica, tem um câmbio de 6 marchas e 95 cavalos, mano. 95 cavalos é bem forte. Tipo assim, a XJ, se eu não me engano, tem 87 cavalos. Então, ela é mais forte que a XJ. Porém, se for ver, não é tão mais forte assim, né? Não é tão mais forte que a XJ. Agora tem uma moto que eu vi na rua, ó, que eu não sabia nem que tinha lançado. Eu falei pra vocês que a nova CB1000 tá muito top, tá? Tipo assim, tá sensacional e tá chamando muito minha atenção. Tô quase pegando uma. Só que a nova CB650 é muito louca, galera. Nova CB650. Ó, que louca, velho. Olha isso, galera. Sério, mano. Tá muito parecida com a nova CB1000. Olha isso. Olha a diferença, mano. Ó a 2015. A 2015 é essa aqui, ó. Ó a 2020, mano. Como que ficou nervosa essa moto, mano. Ficou muito louca. Olha lá. A frente é igualzinha da nova CB1000. Traseira também bem parecida. Aqui já entrou no modelo antigo. Ó o modelo... Olha esse tanque vermelho desse jeito, mano. Desse jeito, essa moto tá um espetáculo. O farolzão dela é muito bonito, né? Muito bonito mesmo, mano. Esse aqui eu acho que é um protótipo. O painel dela tá nesse naipão mesmo. E essa é a nova CB650, galera. Eu não sei se vale a pena. Eu sei que parece que zera. Essa moto aqui tá saindo por R$37,900. Enquanto a nova CB1000 tá R$60 mil. A nova CB1000, pra vocês terem uma ideia, ela é bem parecida com essa CB650. Por isso que eu tô na dúvida, sabe? Porque, tipo assim, eu falei que eu queria a Tiger. Ó, tem uma foto minha aqui. Uma foto que eu fui lá ver. Olha que moto louca, galera. Tipo assim, eu curti muito a Tiger, só que, mano, essa CB1000 começou a me chamar muito a atenção. Porque eu pensei o seguinte, até o canal bater 13 milhões de inscritos, dessa vez eu acho que vai demorar um pouco mais do que da última. Se Deus quiser, vai acontecer muita coisa boa e vai acabar sendo mais rápido. Mas dessa vez, eu acredito que vai demorar um pouquinho mais. Tipo, uns dois, três meses a mais. Então, por isso, mano, que tava encavalando aqui na cabeça de eu pegar essa nova CB1000. É sério, tipo, do nada. Falei, mano, eu vou ficar tanto tempo assim na moto. E a nova CB1000 é uma moto nova, ninguém tem. Dá pra fazer muita coisa. Olha o jeitão dela, galera. Olha lá. Tipo assim, ela tem um formato meio café race e tal. Eu nunca fui muito fã desse estilo de moto. Eu confesso pra vocês que eu nunca fui vidrado nesse tipo de moto. Mas aqui, o que fizeram na CB1000 tá combinando muito. Olha isso, mano. Olha a fretona dela. Entendeu? Olhando de assim, o cara com a jaqueta de tiozão dessa aí também. Não tem como a moto não ficar com cara de, né? Olha lá, antiga. Mudou bastante, né, mano? Mudou bastante. Essa é a nova. Ela traseirou na alta. Paralama saindo lá atrás do pneu. O farol redondo, né? O tanque um pouquinho mais baixo. O painel não é erguido. O painel é bem colado ali no farol. Mostrando ali o painel. Eu tô meio perdido aqui. Tô meio perdido. Até porque essa daqui também já muda bastante no preço, né? A Tiger tá na faixa aí dos 30, 40 mil. E essa daqui 60 mil. 60 mil no máximo aí. Os caras vão abaixar por uns 58, 57. E eu acho que se for pra comprar uma moto dessa, vai ter que ser zero. Porque eu não encontrei pra comprar a usada. Eu vindo aqui no LX, vocês veem que já tem uma Tiger recomendando pra mim, ó. Porque eu andei pesquisando. Vamos abrir essas três primeiras aqui pra vocês verem. Que é uma 800XRX. Ó. Azulzona. XRX. Parece que tem até uma caixa já. Não sei se vem. Mas essa daqui nervosa. XRX. Controle de tração. Tudo mais. Que ano que é? Ano 2015. Com 18 mil km. Tá. 32,900, mano. Tipo, tá um preço legal. A moto parece que tá muito bem conservada. Porque 18 mil km, tipo, a moto é zero. Agora, olha essa outra aqui. Essa pretona. Nossa. Essa aqui tá tapa na cara, hein, velho. Essa aqui tá tapa na cara. 35,500. Ano 2016. É o modelo XRX essa daqui. 13 mil km rodado. Zero. E tem essa outra aqui ainda. Que é uma XRXL. O XRXL quer dizer de LOL. Eu não sei porquê. Eu sei que é 2016 também. Tem 13 mil km rodado. E, mano, tá bem bonita. Agora, se vir aqui pesquisar a nova CB1000, mano. Não tem. Vocês vão ver que não tem, ó. Já vou procurar logo no Brasil inteiro. Que vai ser mais difícil de achar. Ó, não tem, mano. Não tem. Veio uma 2014 tricolor aqui. Que é bem bonita também. Veio outra 2014. Aqui uma CB300. Escrito Mini CB1000. O cara meteu o Miguel ali. Colocou Mini CB1000 no título do anúncio. Pra, né. Conseguir vender mais rápido. Tentar, né. Tem uma Tiger 1200 aqui, mano. Olha essa. Vamos dar uma olhada, galera. Ó, essa aqui é 2020. 11 mil km rodado. 2020, tá. 2020. Do ano da nova CB1000. 65 mil reais. Ó, o painel digital. Hum, que é isso, hein, pai. Painel digitalzão desse jeito, assim. Eu não aguento. Isso aqui sim é um robozão, hein, rapaziada. Um robozão meu. Depois que eu tive a R1200, eu comecei a curtir demais esse estilo de moto alta. E por isso que tá esse negócio assim, ó. Na balança, sabe. Tá o negócio na balança. Só que essa nova CB, tanto a 650 quanto a CB1000. Me deu, sei lá, um olhar, assim, de coisa diferente. Porque, mano, é uma moto muito diferenciada. Farol redondo, farol em LED, sabe. Sei lá. Tipo, é um negócio diferente. Já tive carenada, já tive naked, já tive moto alta, que foi a 1200. Mas não tive nenhuma que tá com esse novo formatinho da CB1000. Isso que eu tô, tipo assim, tá me casquetando ali, tá me chamando atenção, sabe. Eu acho que pra entrar no meio dessa briga aí, galera, só uma moto que tem chance. Que é a nova MT-09. Quem acompanha aqui o canal já viu que eu tive o MT-09 e, mano, era muito top aquela moto. E agora saiu o modelo 2020. Vamos dar uma espiadinha? Olha que doido. O suporte de placa é tipo da CB1000 nova, que vai lá atrás, vai no meio do pneu, né. Era igual que tinha na R1200 também. E o farol tá com uma cara diferente, mano. Tá parecendo tipo o farol da Z1000, só que sem carenagem. Tá parecendo isso, mano. Tá muito louca a nova MT-09. Olha isso, galera. Olha a nova MT-09 aí. Olha esse cinza. Nesse cinza você é louco, tio. Olha a frente dela. Olha isso. Olha isso. Aí eu pergunto pra vocês. Será que vale a pena mudar? Porque olha a frente dessa aqui, que é a 2020. E essa daqui é a frente da que eu tive. Então, mano, mudou demais essa moto. Parece ser outra moto praticamente, velho. Parece ser outra moto. É uma moto que realmente ficou muito zica e que pode ser uma forte candidata aí pra entrar na briga. Bom, vamos continuar escolhendo aqui. Tá muito difícil escolher entre essas motos, entre a Tiger, a CB e a MT-09. Eu acabei colocando a MT-09 aqui porque eu vou lá pessoalmente vê-la na loja. Então, eu não sei o que eu vou achar dela. Então, pode ser que eu apareço com a moto aqui do nada. E a CB-150 e a CB-1000 tá numa briga muito grande. Apesar que se eu pegar uma CB-150 eu vou achar um pouco fraca, eu acho que também seria legal. Até porque já tem muito motor e daria pra brincar, né? Agora, a CB-1000, moleque, selou. Tiger Zona dá pra invadir umas plantações de soja, dá pra descer umas escadas, dá pra andar na cidade, dá pra aprender a empinar. Dá pra fazer muita coisa com a Tiger Zona também. Por isso que a bichinha tá disparada aqui na minha cabeça, né? Tá disparada aqui pra vir pro canal. Bom, deixa nos comentários aí o que vocês acham. Eu vou estar lendo o comentário de todo mundo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, porque quando a gente chegar em 13 milhões vai ter outra moto. Mas até lá, se prepara que vem moto nova aqui no canal, beleza? Bom, por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo e até a próxima vez. Nós valeu. Fui. Fui.